Dura, nós estamos trazendo aqui peças teatrais também, não é estrelinha? É. Não é Oriente? Vamos trazer uns... Já trouxemos algumas atrações lá do Oriente também, né? Que nem o Oriental Magic Show, né? Eu sei demais, né? Super legal. Mas esse espetáculo que eu vou trazer é o espetáculo infantil Poliana, a menina! Todo mundo tinha muito medo que a malvada te abole Desse a louca e fechasse o moinho e ninguém mais pudesse trabalhar E por isso todo mundo obedecia a malvada te abole Só usava, desfazava e dominava toda a gente do lugar Que vivia sem alegria e só podia trabalhar Todo mundo tinha muito medo que a malvada te abole Desse a louca e fechasse o moinho e ninguém mais pudesse trabalhar E por isso todo mundo obedecia a malvada te abole Já usava, desfazava e dominava toda a gente do lugar Que vivia sem alegria e só podia trabalhar Olhando a menina no nosso Magic Show Patatiba Datá Maravilha, maravilha! Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia! Passou a receber vocês aqui, viu? Obrigado! Nossa! Obrigado! Que visual bonito! Dá uma voltinha! Palmas pra ela! E você, tudo bem? Bem obrigada! Melhor agora ter... Muito obrigada! Prazer estar aqui com vocês! Obrigado, querido! E você, meu rapaz? Tudo bem? E essa roupa de bom garoto aí? Eu faço uma peça do doutor Chico Agora eu falo tudo o que ele fala com a pola A gente se entende um pouco Mas no final tudo acaba bem Como sempre! No final tem que sempre tudo acabar bem Aqui na Rede Vida não tem nada de no final acabar mal Nós somos uma história da família, né? Sempre bem! Uma bela família! Obrigado! Eu quero saber o seguinte O espetáculo de vocês é em cartaz aonde? Está no Rua de Escobar Ao sábado e domingo Às 4 da tarde Rua de Escobar Sábado e domingo Às 4 da tarde Na Rua dos Ingleses Uma travessa da Brigadeira Luiz Antônio E quem quiser estar Pegando, ligando Tendo maiores informações Ou escolas Qual que é o telefone de contato Que também vai aparecer no vídeo? Olha, durante a semana Nós fazemos a apresentação para as minhas escolas O telefone para contato é 864-7912 260-1302 E é bom lembrá-los também que Poliana é um grande clássico do infantil Na história É uma peça maravilhosa que as crianças adoram Os pais se emocionam E vem você aprender o jogo do contente Toda a criançada Porque é uma lição de vida para todos nós Jogo do contente Exatamente A Poliana vem ensinar o jogo do contente para todo mundo Que está desanimado, está triste Ela vem mudar toda, transforma toda uma cidade com muita alegria O lado bom das coisas e nas melhores situações Maravilha Vou estar levando meu filho lá Fiquem com Deus Obrigado por terem vindo Viu o sucesso Gostaria de fazer uma promoção com o pessoal que está assistindo a Rede Vida Todo mundo que estiver assistindo a Rede Vida É só chegar na bilheteria do teatro Que se encontra no Teatro Roto Cobar Sala João Vicente Sábado e domingo às 16 horas Vocês chegam lá Falam que assistiu o programa nosso aqui Rede Vida E ganhará 20% de desconto, tá bom? Muito obrigado Obrigado pela promoção Sucesso para vocês Deus abençoe a vocês Viu? Muito obrigado Obrigado